Eu queria mostrar para vocês hoje aqui essa versão do novo Corolla Cross, essa é a top de linha híbrida, nós vamos fazer um teto em black piano, esse aqui é a XRX, o carro ficou bem legal, a Toyota acertou muito no carro, o interior ficou bem bacana também, esses dois tons de cor, carro com teto solar, painel em TFT, a multimídia tamanho legal também, a única coisa que a Toyota pecou aqui foi no freio de mão, freio de mão é no pé, o único detalhe aí que eu vi que deram mole, mas tirando isso aí o carro ficou muito legal, esse carro está desmontado porque nós vamos fazer o teto em black piano, retrovisor também black piano. E aí E aí E aí